Boa noite Guilherme, Margareth, boa noite gente, nós vamos entrando, enquanto isso nós vamos aguardar o nosso irmão Geraldinho, boa noite, vamos lá só aguardar um pouquinho o Geraldinho entrar para a gente dar início aos trabalhos dessa noite. Boa noite. Guardar só um pouquinho. Boa noite a todos. Olha gente, já fica um convite aí, nós estamos sendo acompanhados pelo Daniel de Leão, ele é um artista espírita maravilhoso, de uma forma bem diferente, bem graciosa da gente conhecer a doutrina. Um prazer estar com você. Boa noite. Boa noite. Geraldinho, primeiro, muito obrigado pelo aceite do nosso convite aqui da Fraternidade Espírita de Jesus Amigo, para a gente é uma graça enorme te receber, não só pela toda a história que você tem junto com o Chico, mas pela oportunidade de ouvir alguém que trabalha para Jesus dentro da doutrina. Muito obrigado. Imagina, alegria toda nossa e todos nós, vocês também, trabalham para Jesus. Afinal, o nome do centro de vocês é Jesus Amigo, é ou não é? Exatamente. Então, estamos juntos. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria participar. Hoje, para a gente iniciar, queria apresentar primeiro agora o Geraldinho de forma oficial, o Geraldo Lemos Neto, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo, do portal da TV Saber Espiritismo, então já podem acompanhar principalmente pelo YouTube, tem muitos estudos muito bons, do grupo Espírita Saber Ramar de Belo Horizonte e é médium também psicólogo editor, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz, editora, uma editora que é responsável, por exemplo, de editar essa preciosidade que há pouco tempo nós tivemos a oportunidade de estudar aqui também pela Fraternidade Jesus Amigo. A gente tem alegria de receber ele, nessa semana que a nossa casa comemora os 111 anos de Chico, da encarnação dele conosco, falando sobre as Faculdades Mediúnicas de Chico Xavier. Geraldinho, é com você, muito obrigada. Eu que agradeço, meu querido, esse tema, aliás, essa semana é uma semana muito carinhosa aos nossos corações pela saudade do aniversário de Chico, aliás, estamos entre a desencarnação de Kardec e o aniversário de Chico e o aniversário da doutrina espírita que se aproxima, dia 18 de abril. Então, para nós é muita alegria lembrar nesse momento, é um momento de muita emoção e falar de Chico Xavier é sempre uma... é um resgate, assim, é como se a nossa memória buscasse ele com muita avidez e nós o tivéssemos de novo aqui entre nós, não é? É uma forma, eu digo isso, é uma forma da gente matar as saudades que temos dele e já vamos para quase 20 anos, anos, né? Que ele desencarnou. Esse ano vai fazer 19 anos, imagina, é muito tempo, né? De saudade. E mediunidade, muito bem, falar sobre mediunidade de Chico Xavier é um tema tão vasto, né? Tão maravilhoso, tão completo, certo? Que não... Olha, a gente gastaria, talvez, e vamos gastar, né? Na eternidade, talvez muitos séculos ainda para compreender o alcance da tarefa, da missão deste apóstolo do Cristo que retornou à vida terrestre para exemplificar-lhe a boa nova na renúncia completa, na dedicação absoluta à causa espírita cristã e simulou por nós, por que não dizer, né? Também ele foi crucificado por nós, também ele foi vilipendiado por nós, foi esquecido por nós. E quanto de dívida nós temos para com Chico Xavier, assim como temos a nossa dívida histórica para com Jesus? Eu vou começar contando um caso que ocorreu com Adelina da Silveira e também com o casal de Niterói, Elenir e Lineu Meireles, e um dos filhos dele também, o Leonardo, do casal, né? que testemunharam nessa época, inclusive, rememorando aí a Páscoa, rememorando a Semana Santa com o martírio de Jesus. E só para a gente ter uma ideia da dimensão da mediunidade de Chico Xavier, e a dimensão do amor e da veneração que Chico Xavier tinha para com Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. E certa ocasião já havia passado a Páscoa, exatamente nós estamos numa semana como essa, né? Passado a Páscoa, passado a Sexta-feira Santa, a Ressurreição do Cristo, e o Chico manda chamar em Uberaba o Adelino da Silveira. O Adelino residia, como reside até hoje, grande amigo nosso, na cidade de Mirassol. E o Chico pediu ao Eurípedes para ligar para o Adelino e chamá-lo lá, que ele estivesse lá às seis horas da tarde. Então, ele foi algumas horas de carro, né? De Mirassol. O Mirassol fica colado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que é muito perto também de Uberaba. Algumas horas de carro. Três horas. E aí, ele estava lá às seis horas da tarde. E o Chico pediu a ele que o ajudasse, que o pé estava inchado e estava preso nos sapatos. Mas antes, o Chico fala com ele assim, olha, eu passei a quinta-feira pensando em Chico. Chico Xavier pensando em Jesus Cristo, né? O Chico Xavier pensando em Jesus Cristo. E aí, o Adelino. Eu estava muito emocionado, pensando no sofrimento de Jesus, logo depois que ele fora preso pelos enviados do Sinédrio e pelos enviados do poder romano. E aí, eu fiquei emocionado, chorando, pensando no sofrimento do Cristo. Aquelas horas terríveis em que ele ficou preso. E aí, apareceu um espírito de alta envergadura e pediu, e virou-se para mim e disse assim, Chico, você ama muito nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Você o ama profundamente. Ele falou assim, amo sim Senhor. Então, eu vou lhe mostrar, olha para essa parede branca, eu vou lhe mostrar o sofrimento porque Jesus passou na quinta-feira santa, na quinta-feira, antes da sua crucificação. E o Chico ficou assombrado, né? Vendo aqueles horrores. O tanto que Jesus tinha sido torturado. E aquilo estava incomodando muito o Chico, né? Ele estava sofrendo muito. Então, nós vamos pensar que, nesse momento, o Chico pede ajuda, então, ao Adelino para ajudá-lo com os sapatos, que o pé do Chico tinha inchado ali naquele sapato, né? E ele não estava conseguindo retirar os sapatos. Ele pediu a ajuda do Adelino, o Adelino se ajoelhou para tirar os sapatos. O Chico pediu que ele tirasse a meia. E, nesse momento, o Adelino assustou-se, porque ele viu as marcas da crucificação nos pés do Chico. Exatamente aquela parte arrocheada, como se alguém tivesse pregado um cravo, um prego, nos pés, no peito dos pés do Chico. E, ao mesmo tempo, o Chico mostrou a ele a mão que ele tinha colocado, um esparadrapo, que estava doendo muito nas mãos. E, da mesma forma, quando ele tirou o esparadrapo, o band-aid que o Chico havia colocado, estava ali também aquele sinal, tanto na palma da mão quanto no peito da mão. As marcas do Cristo. Geraldinho, olha que beleza, né? por duas encarnações, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, ele, numa pureza e numa retidão do Evangelho, que se assemelha tanto a Cristo que recebe as marcas dele. Exato. Isso aconteceu, como, de fato, você lembrou bem, com Francisco de Assis. E com Chico Xavier aconteceu mais de uma vez, porque esse caso foi o caso que Adelino conta. E o casal de Niterói, que é o Linneu e a dona Elenir Meirelles, aconteceu semelhante, porque eles chegaram ao Beraba, o Chico estava acamado, e chegaram com o filho, o Leonardo, e quando entraram no quarto do Chico para abraçá-lo, o Chico falou com eles que ele tinha passado a noite rezando, pensando em Jesus. E ele passou aqueles momentos todos de meditação em torno do Cristo, aí ele resolveu pensar nos pés do Cristo. Porque ele pensou, nossa, nosso Senhor fez tanto bem, tanto amor andando pela Galiléia, pela Judéia, por aquelas paisagens queridas. Então, eu vou orar para os pés do Cristo. Olha a cabeça de Chico Xavier, né? Vou orar para os pés do Cristo. Porque se não fossem esses pés divinos que pisaram o solo do mundo, que pisaram a poeira da terra, nós não teríamos o Evangelho. Nós não teríamos a boa nova de sua orientação magnífica. Nós não teríamos o caminho da verdade e da vida. Então, eu passei a noite orando pelos pés do Cristo para que Deus abençoasse os pés do Cristo e que esses pés maravilhosos cada vez mais se iluminassem no amor que ele nos deixou. E olha só, veja só o que aconteceu. Aí o casal viu o Chico muito assim, envergonhado, tirou os pés dos chinelos e estavam lá as marcas. Ele falou que ele acordou, ele dormiu, ele adormeceu orando por Jesus, pelos pés do Cristo. E quando ele acordou, ele acordou com as marcas tanto no peito do pé quanto na planta do pé. e segundo o casal e o filho Leonardo, havia um buraco ali. Você podia pôr o dedo. Então, é o grau de que, ao mesmo tempo, une a veneração e o amor de Chico Xavier ao Cristo, porque todos nós sabemos que ele foi também João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, que acompanhou, aliás, no dizer de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o único que teve coragem de acompanhar a crucificação até o final. Acompanhou a Via Cruzes, não é? na sexta-feira, na sexta-feira, até a crucificação e ficou ao pé da cruz, não foi embora, não temeu, não correu, não fugiu como os outros e esteve ao lado ali de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, amparando-a. Então, é o único que teve coragem. Nós sabemos também que o Tomé também acompanhou, mas escondido na narrativa do Boa Nova. Nós vamos ver isso, que Tomé estava disfarçado, mas João Evangelista, não, João Evangelista estava dando a cara à tapa, com coragem, com fé e com confiança. Então, o único dos doze discípulos que teve essa coragem. Então, a gente vê que essa comunhão, que é uma comunhão crística, não é uma comunhão mediúnica qualquer, não é uma sintonia mediúnica de qualquer um de nós, médiuns terrestres, muito mequetrefe, que nós todos somos, muito medíocres, todos nós. Não. O Chico Xavier trouxe essa missão da demonstração, pelo exemplo, pela renúncia, pelo amor, pelo sacrifício de si mesmo, pela imolação de si mesmo, da mediunidade crística, do que é realmente mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Não tem outro, não existe médium algum na face da Terra com essa verdade profunda. não só verdade no propósito, verdade na fé e morredora, na fé que transporta montanhas, mas verdade no exemplo, na vivência, na exemplificação que ele demonstrou, provou, não teve outro e jamais terá. eu acredito mesmo que Chico Xavier é o único. Aliás, quando ele começou a mediunidade, em 1927, que ele foi amparado pelo casal José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio, aqui de Belo Horizonte, que foram a Pedro Leopoldo ajudar a irmã de Chico que estava obsedada e fizeram na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. A primeira reunião mediúnica desta encarnação, porque nós sabemos que ele é kardecna, mas dessa encarnação, ele tinha 17 anos de idade, mal havia completado 17 anos de idade, e foi ele que conversou com os espíritos obsessores da irmã. E, a partir daí, ele recebeu o livro dos espíritos da Dona Carmen Perácio, em 24 de junho, dia dedicado a João Batista, o espírito da verdade, ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, e logo a seguir, no dia 8 de julho, ele recebe a primeira mensagem mediúnica. era um garoto de 17 anos, não é? Ele próprio me contou que, desde quando ele tinha 5 anos de idade, na meninice dele em Pedro Leopoldo, ele guardava na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem, ora, como assim, se nós sabemos pela história oficial, que é essa que eu acabei de contar, ele só teve contato com o Espiritismo com 17 anos de idade. Como é possível, como uma criança de 5 anos de idade, ele ter na memória, ele falou comigo, eu guardo na memória, integralmente na memória, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja bem, o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo estavam gravados na alma de Chico Xavier. Porque essa é a mediunidade crística, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não é assim? Geraldinho, me chama a atenção quando você fala sobre a vida prática cotidiana de Chico e a semelhança com Jesus. E a gente vê rastros, como você está falando dessa memorização do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que para nós que sabemos que ele é a reencarnação de Kardec, após essa informação já não nos assusta tanto. Exatamente. Mas mesmo assim, tendo encarnado só os 5 anos, ter toda essa lucidez espiritual é muito encantador e é muito diferenciado. E quando nós pegamos os livros O Voo da Garça e Na Estrilha da Garça do John Harley, também editado pela Vinha de Luz, a gente percebe naquela relação de amizade, de amor cotidiana, esse Cristo que exala dele. Não só o perfume das rosas ou do éter, mas o perfume de Jesus. é o perfume de Jesus e nós que convivemos com ele, nós testemunhamos isso. Tem um caso que eu gosto muito da nossa querida Dona Terezinha de Castro, que é fundadora de um centro espírita no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, que é o Seara de Amor e Luz, que foi fundado a pedido de Emmanuel, através de Chico Xavier, que deu, inclusive, um nome ao centro. S-A-L, Sal, Sal da Terra, Seara de Amor e Luz. E ela era residente do Rio de Janeiro e ia operava frequentemente e, em 1972, ela conta um caso, ela durmiu lá, o Chico convidava Dona Terezinha para dormir na casa dele, para acompanhar as tarefas mais íntimas no campo do espiritismo, das peregrinações, e, no dia seguinte, eles iriam fazer uma distribuição numa região, numa comunidade, antigamente a gente falava fazê-la, hoje em dia não pode falar, mas, numa comunidade de Uberado, mais distante, mais pobre, e aí, ela, o que que aconteceu? O Chico, nesse dia, no dia seguinte, que logo de manhã choveu, choveu muito em Uberado, era chuva torrencial, e, e como muita gente, como açúcar dissolve na água, os companheiros não apareceram para distribuição, porque estava chovendo muito, então, ficaram poucas, poucas pessoas, entre eles, naturalmente, o Chico, com as pessoas que moravam com ele, Eurípides, Vivaldo, a própria Dona Terezinha, que estava hospedada com ele, o seu Otoniel, e eles ali, poucos carros, entraram nos carros, e o Chico pegou aquela quantidade de pães para distribuir, não é? Que já estava separado desde o dia anterior, e falou com ela, ela falou assim, Chico, mas e a chuva? Vamos para o carro, vamos buscar nossa gente, não é? E eles seguiram na direção da favela, e chegando, hoje, o Berába até que não tem mais esse tipo de comunidade, a cidade cresceu muito, muito próspera, mas naquela época existia, não é? então eles entraram, ao chegarem, diz a dona Terezinha, que quanto mais o carro se aproximava do local, mais a chuva caía, e era um local que não era urbanizado, era lama, sabe como é? E ela ficou preocupada com essa situação, até mesmo pela saúde do Chico, mas ele não estava nem um pouco preocupado com essas questões, vamos dizer assim, mundanas, não é? E aí, então, eles desceram do carro, aliás, antes de descer do carro, quando o carro parou na beira da comunidade, ela ficou preocupada porque ela começou a ouvir a população residente na comunidade, ela ficou achando que eles estavam revoltados por alguma coisa, que estava tendo alguma baderna, porque eles começaram a bater latas, a bater panelas, a bater copos de metal, não é? E ela ficou assim, um pouco temerosa e falou com o Chico, Chico, mas o que é isso, Chico? Será que é seguro nós descermos? E ele disse assim, vamos descer, minha filha, vamos descer, é Jesus, minha filha, é Jesus. Aí, então, ela desceu e a chuva caindo sobre ele, né? E o Chico abraçado com os pães. E aí, ela foi ouvir o que que esse pessoal que estava batendo lá, estava gritando. Eles estavam gritando assim, viva Jesus! Viva Jesus! por quê? Porque o Chico não se esqueceu deles, percebe? E o Chico, então, ficou muito emocionado pela alegria do povo em recebê-los, era pouca gente, poucos pães eles tinham, mas eles não estavam preocupados com os pães, né? Eles estavam preocupados com aquele carinho que eles estavam recebendo de Chico e eles continuaram gritando, viva Jesus! Viva Jesus! E dona Terezinha, nessa hora, nos conta, e ela até hoje reside no Rio de Janeiro, ela reside em Copacabana, pode, aliás, ela gravou o testemunho para nós sobre isso, né? E ela, então, ela viu que o Chico ficou tão feliz feliz de comungar com aquela gente simples, aquela gente honesta, aquela gente sofredora e aflita, que ele próprio não conteve a própria luz. E ela disse-me que a luz era tão grande que parecia que um sol havia se materializado ali em torno do Chico. O Chico virou um sol de luz. E na emoção, ela disse que nunca teve uma emoção tão grande como aquela, e olha que ela participou de muitas reuniões de materialização dos Espíritos com o Chico, viu? Mas ela nos contou que nesse dia, o povo gritando viva Jesus e o Chico se iluminando como um sol no meio da chuva torrencial, ela não teve dúvida, ela se ajoelhou na lama, que havia se formado uma lama, não é? Ela se ajoelhou na lama, pôs as mãos para o céu e agradeceu a Deus ter dado a ela a chance de testemunhar a presença na terra de um verdadeiro cristão, não é? Como Jesus... E aí, terminando só esse caso, o Chico, o povo em volta dele, o que ele fez? Ele pegou os pães que não... Como não dava para todos, que eram poucos pães, ele fez o mesmo que a multiplicação dos pães, ele tirava uma naca de pão e dava a outra. E ela, então, pegou das mãos dele uma naca de pão e pôs na boca como se fosse uma divina comunhão. Né? Então, uma conversão extraordinária. Esse caso me fez pensar, Geraldinho, que Jesus, na sua transfiguração, o fez com seus íntimos no Monte da Boca. Jesus era íntimo do povo. Ele era íntimo daqueles que comungavam de Jesus com simplicidade. E aí, era aquela multidão faminta, não faminta de pão, mas faminta de Jesus, a quem Chico teve a oportunidade de se revelar na sua existência. nessa hora, o amor era tão grande que ele não se importou de se revelar tal qual é. Não é? Sim. Porque, de fato, esse momento sublime foi um momento de altíssima espiritualidade na Terra. quem nos dera poder ter presenciado isso? Nós presenciamos, claro, outras coisas, mas não nessa intensidade que a nossa querida Dona Terezinha de Castro testemunhou vivamente, presencialmente, e nos relatou dando o seu testemunho, que foi gravado por nós. Ela gravou em áudio, e nós já passamos isso no nosso canal do YouTube, a TV Saber Espiritismo. Aliás, convido aos amigos a conhecerem e se inscreverem, tocarem lá o sininho, que nós temos todas as semanas a publicação de quatro ou cinco, cinco vídeos, toda semana, sobre a nossa querida doutrina. Então, vejam bem, é uma mediunidade gloriosa. Aliás, esse termo foi cunhado por Ranieri, que foi um dos primeiros biógrafos de Chico Xavier e Rafael Ranieri, e ele falou isso. Chico Xavier tem uma mediunidade gloriosa. Quer dizer, não é uma mediunidade qualquer, não é uma mediunidade humana, é uma mediunidade crística. E ele tinha, e tanto é verdade isso, que depois do Cristo, só mesmo, só o Cristo para superar Chico Xavier, só Jesus. Por quê? Eu ia dizer, quando eu estava contando do casal Perácio, que foi a presa do Leopoldo, aconteceu um fenômeno mediúnico também muito interessante, porque quando eles retornaram para Belo Horizonte, eles participavam de uma reunião aqui em Belo Horizonte, que até participava dela também, minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, participava também a dona Paulina Kemper Borges, que era a fundadora do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, de Belo Horizonte. O marido dela foi um dos fundadores da União Espírita Mineira, e participava um médium da cidade de Corinto, chamado Pascoal Comandute. E esse casal, o casal Perácio, também participava dessa reunião. Essa reunião se dava na casa de dona Paulina Kemper Borges. Então, quando eles chegaram de Pedro Leopoldo, o médium Pascoal Comandute, que era um médium também de grande capacidade, virou-se para eles e falou assim, olha, agora a missão de vocês é outra. Podem largar tudo em Belo Horizonte, vendem o que têm. Eles tinham loja, no centro de Belo Horizonte. Vendam o que tenham aqui na cidade de Belo Horizonte, porque a sua missão agora é amparar o jovem Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo. este jovem vai... Olha só, ele não tinha nem começado a psicografar ainda, hein? E Pascoal Comandute disse assim para eles, este jovem vai psicografar centenas de livros. Como ele, não tem outro. Em torno dele existe uma falange espiritual, tão poderosa como aquela que seguia Jesus de Nazaré na Galiléia há quase dois mil anos. E ele assombrará o mundo com a sua mediunidade. Veja bem, uma mediunidade profética do Pascoal Comandute, né? E ele disse para o casal operar assim, agora a missão de vocês é voltar para Pedro Leopoldo e amparar o Chico Xavier, o jovem Francisco Cândido Xavier no início de sua tarefa. E o casal fez isso. Vendeu o que tinha em Belo Horizonte, se mudou para Pedro Leopoldo e amparou o Chico. Tanto é que foi com eles que Chico fundou o primeiro centro de Pedro Leopoldo que foi no dia 24 de junho, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E foi com a dona Carme Peraxista e o Hermínio que ele psicografou a primeira mensagem. E nessa mensagem que foi assinada por um espírito amigo, antes dele receber a mensagem, a dona Carme Peraxista assiste na cabeça do Chico uma chuva de livros. Chuva de livros. Ela viu, ela era médium de evidência e ela viu que aquele menino realmente tinha a missão do livro. E tanto é que ela pede ao Chico para pegar o papel e o lápis e o Chico realmente psicografa a primeira mensagem. Segundo ele me dizia, uma mensagem de 17 páginas assinada por um espírito amigo. Mas ninguém guardou porque naquela época ninguém se preocupou com isso. Das faculdades de Chico, Geraldinho, a psicografia é algo latente. É a principal. Não é nem latente, ela explodiu. é algo que a gente não mensura. Assistindo outras palestras suas, quando a gente vai percebendo, eu assisto lá no portal do saber, saber espiritismo, encanta a dimensão da psicografia. Mas você, com muita propriedade em outros estudos, nos narra outras faculdades mediúnicas de Chico que às vezes a gente nem ouve falar. Exato. Veja bem, ele tinha mediunidade de pré-ciência, mediunidade tão pouco conhecida e estudada, não é? Aliás, o próprio Allan Kardec só vai estudar profundamente essa mediunidade quando ele elabora a teoria da pré-ciência que ele publica como capítulo 16 do seu último livro, A Gênesis, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E o Chico tinha a pré-ciência em máxima potência e eu sou testemunha disso, porque ele fazia previsões sobre a nossa vida particular, futura, todas elas ele acertou até hoje. Então, eu não posso duvidar do que ele falou para a frente. Previsões relativas aos nossos familiares, por exemplo, ele previu com 16 anos de antecedência o mal de pique, que é uma doença mental que meu pai teve em 1999. Ele previu com 16 anos de antecedência. Ele previu também o mal de Alzheimer da minha mãe, Gilda, com mais de 20 anos de antecedência. Ele previu, por exemplo, que minha primeira sogra tinha sofrido um derrame devastador e que os médicos, em 1986, tinham falado comigo para comprar correndo um jazigo porque ela não durava 15 dias. e ele falou comigo, não, Geraldinho, ela vai ver o sol nascer no século 21. E não só ela passou o ano 2001, como ela veio a desencarnar em 2014. E lá em 1986, os médicos falando comigo que ela não durava 15 dias. Entendeu? Teve episódios da vida cotidiana, como, por exemplo, eu já contei em outras lives e palestras. Eu saindo de Uberaba, eu tinha que voltar para Belo Horizonte. não podia ficar lá porque eu sabia que se eu ficasse lá no domingo eu ia ficar conversando com o Chico, a tentação era muito grande e eu precisava estudar para uma prova de economia, eu fazia ciências econômicas na PUC, PUC Minas. E aí eu falei, nós saímos da reunião de sábado à noite, que varou a madrugada de domingo, e chegando na casa do Chico, eu falei assim, eu vou embora com a Eliana para Belo Horizonte. E ele, não, você não vai não, porque está muito tarde, já devia ser umas duas e meia, três horas da manhã. Não, Chico, eu vou sim, porque se eu ficar eu vou perder essa prova e eu preciso estudar. Se eu ficar aqui eu vou ficar batendo papo com você. Aí ele vira para mim e fala assim, então está bem, mas uma coisa eu te digo, lá pelo alto, quando você começar a descer a Serra das Alterosas, aproximadamente no trevo da cidade de Campos Altos, olha só, ele está falando uma coisa que é uns 200 quilômetros de Uberaba. Ele citou até o local, né, no trevo da cidade de Campos Altos. Aí ele se levantou da cadeira e fez o gesto, você vai ver um homem no meio da rodovia vestido como guarda da Polícia Rodoviária Federal fazendo assim. Aí ele se levantou e com os braços, ele levantava os braços até, aí não dá para ver na live, até quase o joelho, levantava assim para você parar o cargo. Não pare porque é coisa ruim. Aí eu pensei, não sei se é coisa ruim da terra ou do além, mas o Chico falou que é coisa ruim e é coisa ruim. E aí ele começou a chorar na época, disse, ah, não vamos viajar não, não, peraí. Vamos fazer o seguinte, Chico, você está vendo isso aí para o futuro nosso? Então, aqui eu vou viajar, mas eu só viajo se você rezar para nós, você vai rezar para nós. Porque na sua fé eu confio. E ele disse, não, pode ir tranquilo, meu filho, que eu vou ficar aqui rezando. Claro que a gente ficou tranquilo, não é? Chico rezando para nós, e eu não tive dúvida. Afinal, sou um homem de fé ou não sou um homem de fé? E aí, só que o negócio é distante, a gente esqueceu, não é? Era madrugada, eu e a Helena conversando no carro e a coisa, esqueci, esqueci do assunto. Eu só lembrei do assunto, umas duas horas depois, quando eu vi a placa, toda rodovia tem, antes de um trevo, cinco quilômetros, cidade tal, aí eu vi assim, Campos Altos, entrada cinco quilômetros, aí eu gelei, nossa senhora, é agora, é agora, ixi Maria, né? E aí, eu pensei, nossa, e agora, eu falei com a Eliana, vamos rezar, porque nós estamos chegando naquele local que o Chico falou. Gente, eu fui virando, quando chegou, exatamente, mas exatamente, no trevo de Campos Altos, olha o danado do homem lá, que eu não sei, dá coisa ruim, não sei se era do além ou da terra, não é? Se era assaltante, é o que seja, era uma coisa ruim, e eu então fingi que eu ia parar o carro para ele sair do meio da rodovia, porque eu não queria atropelar, ele então saiu do meio da rodovia como se fosse um policial querendo pegar documentos, essas coisas, quando ele saiu da frente do carro, eu acelerei e perna para que te quero, saí correndo, e falei, Chico, Deus dos acudas, Chico, vamos embora, e graças a Deus chegamos bem em Belo Horizonte, sem traumas, agora você veja, aspectos da nossa vida particular, e da nossa vida coletiva, da nossa vida mundial, Chico previu tudo isso que nós estamos vivendo, e aliás, ele que dizia na sua humildade que ele não entendia nada do apocalipse, não é? Uma vez, eu falei com ele assim, ah, Chico, olha, tem um livro, você não vai achar ruim comigo não, falei com ele, né? Porque não podia falar de Jesus não, que ele ficava bravo, aí eu falei assim, olha, Chico, você não vai achar ruim comigo não, mas tem um livro do Novo Testamento, da Boa Nova do Cristo, que eu não entendo de jeito nenhum, não entendo, não consigo, eu leio, leio, não entendo nada, acho aquilo tudo uma loucura, não dá para a gente entender, e ele riu, riu muito da minha franqueza, né? E virou-se para mim por humildade, olha só, por humildade, porque a gente sabe que era ele, João Evangelista, eu sei hoje, naquela época eu não sabia, né? Mas por humildade, ele vira-se para mim e fala assim, pois eu também não, Geraldinho, e deu gargalhada, não é? Deu gargalhada. Depois, ele deu uma entrevista em que o repórter perguntou a ele exatamente isso, como que o senhor interpreta o livro do Apocalipse? E ele responde assim, eu não tenho capacidade para entender as afirmativas e as previsões do livro do Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu creio, olha só, eu creio que no futuro aparecerá um estudioso ou estudiosos do assunto que haverão de desvendar o assunto para nós. E não é que apareceu que é o Marco Paulo Denute de Espírito e que, inclusive agora, justamente na sexta-feira, da Paixão, lançou o segundo livro que é o Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação que nós publicamos e o primeiro livro que foi em se não me engano em 2017 que ele lançou o Apocalipse segundo o Espiritismo onde ele pegou o quê? Ele pegou a obra de Chico para estudar. Olha só, a humildade de Chico falando que ele não sabia, mas nos livros dele está tudo explicado, só que estava explicado como um quebra-cabeças. Precisaria de uma pessoa, como o Chico previu, um estudioso que pegaria cada peça desse quebra-cabeça e juntaria tudo para a gente desvendar as chaves herméticas do Apocalipse. E foi o que o Marco Paulo fez, que ele pegou 36 passagens da obra de Kardec sem falar na própria obra do Cristo, no Novo Testamento. Ele pega 36 passagens da obra de Kardec e 199 trechos da obra de Chico Xavier espalhadas em 75 livros escritas, essas mensagens, por 18 espíritos comunicantes e todos eles falando sobre Apocalipse, transição planetária, tudo que nós estamos vivendo, de forma tal que aqueles símbolos herméticos que estavam no Apocalipse já estão revelados, não tem mistério mais. Hoje, lendo os livros do Marco Paulo, a gente desvenda o assunto com muita tranquilidade e o Chico sabia quando ele recebeu essas mensagens todas nesses 75 livros de 18 espíritos comunicantes, ele sabia que não era para explicar naquela época, na década de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 e nem de 90. Ele sabia que era para depois do século 21, onde nós estaríamos vivendo o quê? O ápice da transição planetária, que é o que nós todos estamos vivendo. Então, uma coisa extraordinária, a visão dele, quando ele fala comigo, por exemplo, em 1986, que depois de 2019, os cientistas iriam descobrir pelo gênis a cura de todas as doenças do corpo físico e isso já está acontecendo para a gente. é uma tecnologia nova que chama-se CRISPR, que é a edição dos genes, que já está sendo aplicada em cinco ou seis empresas farmacêuticas de pesquisa norte-americanas e que vão, a breve tempo, nos mostrar a cura de pelo menos seis doenças. isso quem está falando não sou eu, não. Quem está falando isso são os sites dessas empresas, da Editas Medicine, da CRISPR Terapeutics, da Intelli Terapeutics, da Beam Terapeutics, da Vertex, da Regeneron, da Exact Science, entende? Tudo isso já está acontecendo. e o Chico, só que o Chico tinha visto isso lá na década de 80. Então, a mediunidade pré-ciência dele, extraordinária, nós podemos citar outra mediunidade muito pouco conhecida dele, a mediunidade de psicometria, porque ele tocava objetos, tocava livros, tocava revistas, jornais, e já sabia o que estava escrito ali. Às vezes sabia o que tinha acontecido. Eu testemunhei isso muito porque no domingo ele reservava para escrever cartas respondendo os consulentes que escreviam para ele. E, às vezes, ele não abria a carta e ele chorava de emoção só de tocar a carta. Ele fazia assim com os dedos, a carta fechada. aí ele falava, ah, Geraldinho, sabe o que está acontecendo? Essa senhora acontecendo isso, 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 o filho dela entrou pelo caminho das drogas, está até batendo nela, está vendendo tudo dentro de casa para consumir drogas. Ela numa luta tremenda. Eu falo assim, mas, Chico, essa senhora, mas é essa carta que você está na mão? Ele falou assim, é, meu filho, é essa carta aqui. Mas essa carta está fechada, você nem abriu, como que você sabe isso? Aí a humildade dele falava assim, olha, eu não sei por que processo se dá a este assunto, mas eu não preciso ler a carta, eu não preciso abrir a carta, eu toco na hora que eu toco, eu estou vendo a cena dela chorando no momento em que ela me escreve. E o pensamento dela, eu recebo no meu pensamento. Quer dizer, então, é uma medinidade que é espírito a espírito. Ela não precisa da matéria, percebem? Isso é a essência da mediunidade, que a mediunidade só existe porque o pensamento é o transmissor e o pensamento é um atributo do espírito, não é do corpo. Não é? Então, quando aquela senhora estava pensando no que escrever, ela já estava transmitindo ao Chico a mensagem pelo pensamento. E na hora que ele toca a carta fechada dela, a sintonia se estabelece e ele então recebe o pensamento dela, como se ela estivesse ali falando com ele, não é? Como se ela estivesse, ela presencialmente, o espírito dela, chorando com ele e ele chorando com a dor dela porque ele tinha uma empatia muito grande com os sofredores, com os aflitos, com os sobrecarregados e ele foi um bem-aventurado que soube consolá-los, soube cumprir a determinação de Jesus que é sair e de pregar e consolar os aflitos. Então, o Chico soube fazer isso muito bem. Mediunidade e psicometria. Ele está uma vez para o Cido, que era o guarda da polícia militar que dormia lá na casa dele para defendê-lo dos, vamos dizer assim, dos malucos, né? O Cido uma vez falou comigo, ele falou com o Chico, mas Chico, você nem tem tempo de ler esses jornais, esses revistas que você compra, que ele comprava na banca, né? Talvez até para ajudar o jornaleiro lá de Uberaba, ele comprava tudo e levava para casa. Um dia o Cido falou com ele, por que o senhor conta tanta revista, tanto livro, o senhor não tem tempo de ler tanto jornal? Ele falou, Cido, eu não sei como que acontece isso, mas não preciso ler, eu passo a mão assim, eu já sei o que o articulista está pensando, o que ele quis escrever, né? Então, a mediunidade extraordinária, uma pessoa perguntou aí, Chico é Kardec? É sim, Chico é Allan Kardec, ele mesmo me confirmou isso em 1992, tá? Queiram ou não queiram aceitar isso? Se não aceitarem na Terra, vão aceitar no além. Mas, voltando à questão da mediunidade, outra questão que é uma mediunidade pouco conhecida dele, é a mediunidade de materialização. Durante três anos em Pedro Leopoldo, ele fez reuniões de materialização dos Espíritos, familiares meus participaram, que foi entre 1947 e 1948 até 1951, 52. Dona Neném Neném Oluoto, que presidiu a União Espírita Mineira, participou, Martins Peralva participou, Arnaldo Rocha participou, familiares do Chico também participaram, amigos do Chico Xavier de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Campos, também participaram, e os Espíritos se materializavam. Dona Wanda Joviano participou, a família Joviano, os Espíritos se materializavam plenamente, como se estivessem no corpo físico. E alguns deles, de forma tão luminosa, como nos narrou Martins Peralva, a última reunião de materialização foi a materialização de Emmanuel, Emmanuel trajando a túnica de senador romano, que tinha um manto aqui dobrado sobre o braço direito, a mão direita segurava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, a mão esquerda portava uma tocha acesa, iluminou, e dois metros de altura, o Públio Lentulus era alto, tanto é que, para entrar na sala, ele teve que se abaixar e passar pelo Portal da Porta. Iluminou todo o ambiente, essas pessoas que presenciaram isso. Eu pus duas narrativas de testemunhas no meu livro Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira, em 92. E ali, o Emmanuel, então, encerra as reuniões, fala assim, olha, a partir de hoje, o médium Xavier não se dedicará mais à mediunidade de materialização. E explica por que a materialização dos Espíritos pode deslumbrar alguns poucos olhos e até mesmo funcionar na cura de alguns poucos corpos físicos doentes. Mas somente a psicografia é a chuva que haverá de fertilizar o campo imenso das necessidades humanas, o coração aflito e sobrecarregado de milhares de pessoas. Então, a partir de hoje, o médium Xavier focalizará o seu potencial mediúnico na psicografia. E ele, como disciplinado que era, parou de fazer reuniões de materialização. Mas os fenômenos físicos continuaram, como você citou, dos perfumes de rosas, dos perfumes de éter. Quando era éter, ou era Sheila, ou era Dr. Bezerra, ou Dr. André Luiz. Quando era flor, rosas, era Meimei ou o Espírito de Isabel de Aragão que abençoava as pessoas com aquelas rosas. O cheiro, gente, não saía da gente, da roupa da gente. Ficava. Às vezes, uma semana. Certa vez, ele pegou a minha mão assim, e eu recebi da mão dele um influxo de forças que entrava dentro da minha palma da mão, como se fosse mesmo uma coisa material. Eu estava assim, ao quebrado, de repente, eu tive uma euforia orgânica. Essa mão que ele ficou assim um tempão comigo, eu podia lavar, tomar banho, à vontade, não saía o cheiro de rosas, não saía de jeito nenhum. A outra mão não tinha cheiro nenhum, mas a mão que o Chico me deu ficou com esse cheiro, que é um fenômeno físico. E outras mediunidades, que agora não vai dar tempo, porque estamos chegando no final da live. Então, ele tinha todas as mediunidades classificadas por Allan Kardec no livro dos Médiuns e no livro A Gênese. E veio ele próprio, Kardec reencarnado, exemplificá-las na prática. Então, nós podemos dizer que com Allan Kardec nós temos a doutrina explicada. Com Chico Xavier nós temos a doutrina vivenciada, exemplificada. na prática. Geraldinho, eu queria te agradecer por dividir conosco a responsabilidade de conhecer um pouco mais de Chico Xavier. Porque é responsabilidade quando nós temos acesso às informações e quando elas tocam o nosso coração, o nosso espírito. Porque Chico tinha essa capacidade. Ele não nos trazia nada de forma à toa, vamos dizer assim. Ele não nos trazia nada que não nos colocasse responsabilidade frente a nós mesmos, frente a nossa condição de espíritos imortais. E ter você aqui conosco nessa comemoração dos 111 anos de Chico é a experiência viva de que o mandato de amor de Chico prevalece para gerações que não o conhecerão encarnado. Mas que terão sua história modificada porque esse mensageiro de Cristo esteve aqui e continuou uma obra que há muitos anos ele já tem empenhado. Desde que com Jesus esteve como João Evangelista e em todas as encarnações sucessivas lutando pelo Evangelho. Eu queria te convidar para quando nossa vida se restabelecer, vir aqui na cidade vizinha de Esmeraldas e nos conhecer pessoalmente. Será um prazer. Essa terra que também é marcada pelas histórias de Chico quando faziam as reuniões mediúnicas aqui. Inclusive te mandei uma vez uma foto dele aqui em Esmeraldas. Isso. E assim inclusive uma das pessoas da família Costa está aqui nos assistindo que é o Sr. Guilherme que acolheu Chico lá em Esmeraldas e a família de Sr. Livio e de Sr. José Géu. Pois é. Fala com eles para eles escreverem os testemunhos para a gente divulgar. É importante escrever. Não é? Ou então grava live com eles para eles contarem como é que foi o Chico Xavier aí. Pode deixar. Vou tentar e te conto. Eu agradeço o convite. Meu beijo, meu abraço pessoal de Esmeraldas que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço que fique com Deus até mais. Obrigado, querido. Salva aí para a gente a live. Pode deixar. Tchau. Tchau.